Então, estratégia do tipo 9 é o tipo que se dissocia dos seus próprios desejos e emoções. Apesar de ser um perfil bastante emocional, perdão, um perfil bastante ativo, ele é um perfil que amortiza esse direcionamento energético do seu corpo por conta de uma construção muito primévole da sua personalidade, onde não se sentiu muito visto, sabe? A criança do tipo 9 são crianças geralmente meio abandonadinhas, que ficam, são pouco vistas, são aquelas crianças boazinhas, sabe? Que não causam, então passam meio que desapercebidos, porque os pais acabam não estimulando, então tem toda uma dinâmica. Então, traz uma consequência de, muitas vezes, fundir-se ou misturar-se com os outros e com o ambiente até, como uma forma mesmo de recriar sua experiência nessa dinâmica. Então, é muito comum os tipos 9 trazer uma dinâmica de a gente está conversando aqui, o tipo 9 está olhando, por exemplo, né? Então, a gente está conversando, aí quem começa a gargalhar alguma coisa, a gente olha e o tipo 9 está gargalhando também. Ele nem está ouvindo o que é. Mas é como se ele se fundisse aquela história e expressasse, né? Botasse para fora toda a sua expressão, né? Então, vamos lá.